Onex, filamento sintético, flexível, alta precisão nas pinceladas. Referência 423, pincel redondo, formato pituá. Não tem início nem finalização nas pinceladas. Trabalha com luz seca, digital e outros efeitos decorativos. Luz seca, carga, remoção do excesso da tinta, nesse caso a cor rosa. Bem pouca tinta na ponta do pincel. Movimento, sujeirinha de um blush. Pincelada estendida, carga, cobertura. Vai e volta. Pincelada luz seca. Remoção da tinta. Bem pouca tinta na ponta do formato 423, pituá. Movimentos. Vai e vem. Pincelada digital, dupla carga. Cor rosa. Toque de vermelho. Digital. Formato de pétalas. Abra. Temina. Galera aí. És uma Angeles. Gildança. Semina. Min belli.